Olá meus amores pra você que não me conhece meu nome é Tânia Rosilene e você está no canal dicas da Tânia hoje eu vim trazer bolo que não contém açúcar não contém glúten e não contém lactose lactose né mas antes de eu apresentar tudo isso para você quero saber de você você já se inscreveu no canal vai aí clica e inscreva-se todas e não esqueça de deixar o seu óleo da aveia assim granulada grato no liquidificador e ela fica assim eu deixo no pote no lugar bem sequinho parece farinha de trigo isso e nós vamos precisar no lugar do óleo nós vamos colocar o óleo de coco óleo de coco extra virgem para cozinhar para cozinha não aquele que a gente compra para cabelo tá mas eu não tenho óleo de coco você pode estar usando o óleo de girassol né ele é cicatrizante hidratante e ele ele parece que ele é uma água sabe ele é diferente dos outros leve leve isso e o leite de pó e o leite de pó em pó de coco não é leite de pó de vaca não não de coco é de coco mesmo você não tiver você pode usar o de soja usar o de soja 5 ovos canela em pó pó royal e uma duas três quatro cinco seis bananas para ficar bem docinha se você não quiser que fica bem docinho é só colocar menos banana no lugar do açúcar banana no lugar do açúcar banana e aqui a terra amor aqui nós vamos usar a entre casca da banana tá você vai fazer assim que que é entre casca na hora que você for comer a banana você faz assim a parte de dentro essa parte de dentro aqui que é entre casca gente vocês não sabem nem que é o que é que é a Imagina o que é essa. Vitamina B6 eu sei que tem. Isso, potássio. E muitos minerais. Muitos minerais. Magnésio. Isso. Então nós vamos usar a entrecastra. Vamos usar aqui também a ameixa. Ameixa? Não, gente. Passas. Uvas passas. Ué, por que que ela tá branca? Porque eu peguei. Eu peguei a aveia, né? A aveia e misturei aqui pra ficar igual um panetone. Vamos colocar aqui cinco ovos. Legal, tá? Então nós colocamos os ovos aqui. Vou colocar aqui três colheres. De sopa. De sopa. Do óleo de coco. Do óleo de coco extra virgem. Próprio pra cozinha, né? Próprio pra cozinha. Se você não tiver, como eu disse pra vocês, repetindo novamente, nós vamos colocar. Isso aqui, gente, é no lugar da manteiga, tá? Nós vamos colocar. Margarina ou manteiga, né? Esse aí vai substituir. Isso. E depois vocês dão uma olhadinha lá. O que que o óleo de coco vai fazer? Ela ficar. Homogênea e cremosa. Isso. Com o pó roial. Vou colocar aqui uma colher bem cheia de pó roial. E o pó roial tem que ser guardado na geladeira depois de usado. Você sabia disso, amor? Eu não. Isso. Nada de gruta, é açúcar ou leite. Isso. Agora eu coloquei, vou colocar aqui as uvas passas. E vou mexer. E agora eu vou colocar aqui, porque banana combina muito com canela, né? Então eu vou colocar aqui canela. Mas se você não quiser, você não precisa de colocar não, tá? Mas eu gosto de colocar uma colher bem generosa. e faço assim, olha. Você tem que fazer esses movimentos aqui. Mesmo que for com a colher, tá? Como eu não odiei. É mais docinho, né? Isso. Agora eu vou colocar aqui. Vou despejar. Olha só que maravilha, amor. Ficou. Falei que é homogêneo e cremoso. E tá certo. É. Então a gente coloca no forno. Agora eu vou pegar algumas uvas passas com minhas mãos limpas. E vou colocar aqui em cima. Ao meio. E aqui. Agora eu vou levar pro forno. Na hora que estiver prontinho, eu trago aqui pra vocês verem. Bolo ficou pronto. Olha só. Olha, não é um bolo. Pela manhã ou pela tarde pra gente tá tomando. Vamos ver aqui. Vou colocá-lo aqui. Chegar aqui bem pertinho de vocês. Vou virar aqui. Olha só que maravilha, gente. Pra quem não gosta de uva passas, é só não adicionar. É. Quem não gosta de uva passas, é só não adicionar. Amor, segura aqui pra mim, por favor. Com certeza. Olha só. Chegar aqui bem de pertinho, né amor? Hum. E esse bolo aqui tá pra família toda, né amor? Com certeza. Olha só. Olha só, gente. Olha só. Olha só. Fofinho. Olha só. Que delícia, olha. Leve. Um cafezinho com xerital, né? Que é uma açúcar vegetal. Isso. Que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto